Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou adonado. Serão o meu povo e eu serei o seu Elohim, pois eles texuva para mim de todo o coração. Shalom! Bem-vindos ao canal Texuva. O meu nome é Van Kler. E hoje eu tenho um estudo muito especial pra gente. Eu quero responder a pergunta que Jesus vai fazer na tela, Yeshua. E foi uma pergunta que, na verdade, ele não fez, né? Foi parte do estudo, mas é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. E eu estava curioso pra entender. E eu tive que pesquisar as escrituras, pesquisar a história do ser humano, a história humana. E também usar a tecnologia pra responder essa pergunta. E a pergunta é essa. Que dia eu nasci? Yeshua está perguntando. Nós celebramos o aniversário de Yeshua no dia 25 de dezembro. E não existe nenhum espaldo bíblico. Inclusive, a maioria das pessoas que celebra o aniversário de Yeshua nesta data, sabem que não foi o dia que ele realmente nasceu. E a gente fala, nós celebramos simbolicamente essa data, o dia que ele nasceu. Mas a maioria das pessoas, se não todas as pessoas que celebram esta festa, já sabem que realmente não foi o dia que ele nasceu. E muitos dizem que não tem como responder essa pergunta. E por isso nós podemos comemorar naquele dia de uma forma, somente pra se lembrar, o memorial, pra lembrar o dia do nascimento do Salvador. Mas vamos ver se a gente realmente pode ou não pode responder essa pergunta. Começar com um versículo-chave que eu usei, que me inspirou também pra fazer essa pesquisa. Está em Mateus 1, versículos 20 a 25. Foi assim o nascimento de Yeshua Hamashia, Jesus o Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a Josué, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Yeshua. Yeshua quer dizer salvador, salvação ou salvador. Jesus é o nome dele transliterado, o nome dele que foi primeiro traduzido para o grego, depois transliterado para os outros idiomas, mas o nome hebraico do nosso salvador é Yeshua, que realmente significa salvador. Então foi esse versículo, Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala sobre Emmanuel, que começou a minha pesquisa. Aí está o versículo em hebraico, e eu vou lê-lo em português primeiro. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emmanuel. E aqui nós temos o equivalente em hebraico, e eu coloquei em cores as palavras-chave que eu vou usar para começar o nosso estudo. Então cor de rosa aqui é o Oat, é o sinal, Alma, virgem em verde, Ben, que é um filho em azul, e aqui está Immanuel, que é traduzido como Emmanuel. Então vamos ver. Esse versículo tem muitas coisas preciosas nele, que dá para fazer um estudo só nesse versículo, inclusive uma boa parte do meu estudo vai ser sobre isso, mas eu vou só entrar em alguns pontos rápidos para a gente, com ligação ao nascimento de Yeshua. Então vamos lá. A primeira palavra que eu coloquei aqui no hebraico em a cor de rosa é a palavra Oat, que quer dizer sinal. É a mesma palavra que está usada em Gênesis 1, versículo 14. Quando Todo-Poderoso usa as mesmas palavras, existe uma ligação entre os versículos, muitas das vezes, a maioria das vezes. Então qual que é a ligação de Gênesis 1, 14 com esse versículo e muitos outros nas escrituras? Vamos ler primeiro o versículo. Disse Deus, haja luminários no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de Oat, oat, sinais, que é a palavra Oat em plural no hebraico, para marcar estações. Quando a gente pensa em estação, o que vem à mente, pelo menos para mim, é primavera, verão, outono e inverno. Ainda mais que está falando aqui como se fosse um calendário no céu. Então está falando que tem sinais e aí vai marcar as estações, os dias e os anos. Então faz até sentido na nossa mente pensar que aqui está falando de estações do ano. Mas a palavra também, mais uma vez em hebraico, é moedim. Moedim não é uma palavra que quer dizer estações no sentido que a gente entende, quer dizer apontamentos, tempos, épocas e também festas do Todo-Poderoso. São os momentos que ele marcou para se encontrar com o seu povo. Nós vemos esta mesma palavra, e como eu disse, quando tem a mesma palavra, é ligado em várias escrituras. Mas o mais importante de todos, pelo meu entendimento, porque liga esses versículos, é que moedim foi usado em Levíticos 23, praticamente no capítulo inteiro. E Levítico 23 fala não somente do Shabat, que é o dia especial e separado pelo Todo-Poderoso, mas também dos seus apontamentos com o seu povo, que ele marcou, foi apontamentos que ele marcou. Nós chamamos de festas, mas em muitas traduções, há traduções de apontamentos ou encontro com o seu povo na congregação. Então, reúne-se o povo para ter aquele encontro especial com o Todo-Poderoso e celebrar essas festas. Então, aqui nós vemos a palavra em Gênesis 1, 14, a palavra moedim, que é traduzido como estações. Aqui está em inglês, porque esse programa que eu uso, eu só encontrei em inglês para o hebraico. Mas aqui, seasons, é estações em inglês. E é a palavra moedim, que vem da raiz moed. Moed é o singular, moedim é o plural. E aí a gente vê em Levíticos 23, a mesma palavra moed e moedim para as festas. E essa palavra se repete em Levítico 23 muitas e muitas vezes, mais de dez vezes, com certeza, provavelmente mais de vinte. Mas está essa palavra moed para todos os encontros, todas as festas que o Senhor Todo-Poderoso Adonai, nosso Elohim, marcou com o seu povo Israel e a igreja, que também faz parte de Israel hoje. Próxima coisa que eu queria falar é sobre a palavra Alma. Essa palavra, em hebraico, não quer dizer virgem. Ela foi traduzida como virgem incorretamente. Mas teve uma razão para eles terem traduzido essa palavra como virgem. Um dos argumentos dos judeus contra o cristianismo, aqueles que acreditam que Yeshua é o Messias, é que aqui foi traduzido errado, que deveria dizer, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem ficará grávida e dará luz, um filho e o chamará Emmanuel. Então, eles dizem que não é uma virgem como a gente diz que Maria foi virgem, e nós acabamos de ler no livro de Mateus, que isso não é um sinal de Deus que Yeshua foi realmente o Messias. Mas olha que interessante, em hebraico existe a palavra betulá. Betulá quer dizer virgem. Então, se Deus quisesse colocar virgem aqui, ele colocaria betulá. Mas a palavra Alma e betulá só foi usado uma vez para descrever uma pessoa nas escrituras, que é em Gênesis 24, falando de Raquel, que falou primeiro que ela era uma alma, uma jovem, e depois, acho que dez versículos depois, chamou ela de betulá, ou seja, uma virgem também. Na cultura dos hebreus, na cultura de Israel, quando você diz uma virgem solteira, você já automaticamente está falando de uma virgem, porque devido à cultura, devido à maneira deles viverem, principalmente se é uma pessoa que teme ao Todo-Poderoso e segue a ele, se você fala uma jovem solteira, você está falando de uma virgem. Mas uma alma, que é uma jovem, não necessariamente é virgem. E também, uma mulher velha ou mais de idade, ela também pode ser virgem. Então, virgindade não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver se você é uma jovem ou uma senhora, se você é uma jovem ou uma pessoa de mais idade, idade avançada. Não tem nada a ver com virgindade. Então, de certo fato, o argumento deles é válido. Mas o interessante que eu estou trazendo a atenção a essa palavra é que no pergaminho que foi escrito essa palavra que é de Isaías, o escriba que escreveu é esse pergaminho, ou ele cometeu um erro gramático, ou ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. E eu acredito que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. No pergaminho de Isaías, muitas vezes, não somente nessa palavra, mas em várias palavras, a letra Mem está escrito incorretamente. E nós podemos, esse pergaminho está em um museu de Israel, em Jerusalém, que qualquer um pode entrar lá e ver isso na parede, para qualquer um que tiver dúvida pode fazer isso. Mas também tem vários estudos e fotos na internet comprovando o que eu estou falando. Agora, o interessante é que a letra Mem, fora de simbolicamente dizer águas, que pode ser águas tranquilas ou turbulentas, e simbolicamente também fala de tribulação ou de provação e de mudança, a letra Mem também é simbolicamente o ventre de uma mulher. O ventre de uma mulher. É uma das cinco letras em hebraico que tem uma forma que se escreve diferente no final de uma palavra, que se chama sofit em hebraico. Então, a letra Mem, se ela estiver escrita no meio de uma palavra igual a Al-Maki, ela é escrita dessa forma com uma abertura aqui embaixo e se ela estiver, por exemplo, aqui tem outro exemplo, do Immanuel, Imanu, tem um Mem no meio da palavra escrito da mesma forma. Agora aqui, Lechem, essa palavra tem um Mem no final, então é escrita desta forma. Então, essa letra aqui e essa letra aqui são a mesma letra, é o Mem, só que no final de uma palavra ela é escrita de uma forma diferente. Então, simbolicamente, voltando ao ventre de uma mulher, simbolicamente, o Mem aberto quer dizer uma mulher que está grávida ou que já teve filhos, ou seja, não é virgem porque ela já está grávida ou já teve filhos. quando a letra é escrita, o símbolo é escrito no final de uma palavra que é fechado, isso simbolicamente quer dizer um ventre fechado, ou seja, ou uma virgem ou uma mulher que é estéreo. E o interessante que nesse versículo, nesse pergaminho de Isaías, a palavra Alma foi escrita com esse Mem fechado no meio da palavra, gramaticamente incorreto, mas profeticamente correto, ou seja, é uma alma que é uma jovem com o ventre fechado, ou seja, uma virgem. Então, acho isso muito lindo, não existe nenhum erro nas escrituras, tudo foi feito com propósito, tudo foi feito guiado pelo Espírito Santo. Continuando a explorar esse verso, vamos lá. Vamos falar das últimas duas palavras que eu destaquei aqui nesse verso, tá? Nós vamos falar sobre um filho, Ben, e ele será chamado Emmanuel. Interessante que eles colocaram o nome Emmanuel. Se o nome é Emmanuel, então como é que pode ser Yeshua? Ou é Yeshua ou é Emmanuel, né? Então, se esse versículo estivesse falando do nosso Senhor, nosso Adonai, o Yeshua, porque deveria dizer, então, que ele será chamado Yeshua, mas não está escrito assim, chamou, será chamado, Emmanuel, Emmanuel, não é Emmanuel, também é Emmanuel, em hebraico, El. Então, El, eu queria falar sobre essa palavra. Em hebraico, quando são duas palavras independentes, separadas, não quer dizer um nome ou um título. se eles quisessem colocar aqui como um nome, porque existem nomes que têm o final de El, tipo Rafael, o Senhor no Sara, no Oscura, né? Mikael, que é o Senhor é o nosso guerreiro. Todos esses são nomes até mesmo dos arranjos e nomes de pessoas. Eles colocam as duas palavras em hebraico junto. Ou seja, não existe essa separação. Aqui nós vemos que é duas palavras independentes e separadas. Então, e Manu quer dizer conosco e El, que muitas vezes nós traduzimos como Deus, na verdade, não significa Deus. É um título que eu dou, que eu falo do nosso Senhor o tempo todo durante o estudo, né? Quando eu falo Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, vem dessa palavra El, tá? Por quê? Simbolicamente, essa palavra El no pictográfico, no original, o hebraico original, né? Ela quer dizer forte, o Aleph é um símbolo de um touro ou de um boi que simboliza força. E também é a primeira letra do alfabeto que simboliza o pai, né? O pai. Então, aqui, neste caso, está falando de força, esse Aleph. esse Aleph está falando de força. O El, o Lamed, o Lamed, que é a segunda letra aqui, simbolicamente, é um cajado de um pastor. E simbolicamente, significa autoridade. Então, a palavra El, na verdade, quer dizer autoridade máxima, autoridade forte, ou o Todo-Poderoso. E por que que nas Escrituras existe El? Eles falam de El para até pessoas ou demônios ou potestades, né? Eles dão esse mesmo título para eles, né? Que a gente traduz como Deus com letra minúscula e o Todo-Poderoso é Deus com letra maiúsculo, é justamente por isso. A autoridade máxima no local é considerado um El, né? Então, se você tiver numa empresa, o dono da empresa, ele seria o El daquela empresa, ele é o Deus daquela empresa, né? Ele é a autoridade máxima naquela empresa. Por isso que o nosso Senhor, nosso Adonai, Yeshua Hamashiach, um dos títulos deles é Senhor dos Senhores e rei dos reis, porque ele é autoridade máxima, até mesmo acima de todas as outras autoridades máximas. É tremendo o hebraico, é muito linda essa linguagem. Mas, se as duas palavras não estão juntas, elas não são um nome e sim um título. Então, a correta maneira de traduzir aqui é que ele será chamado o Todo-Poderoso. Ele será chamado o Todo-Poderoso conosco, o Todo-Poderoso na Terra, o Todo-Poderoso habitando em nosso meio. Então, dentro dessa primeira dica, existem várias coisas que nós podemos identificar aqui para esclarecer essa dica. Esse versículo falou que o Todo-Poderoso nos daria um sinal, ou seja, é uma dica, ele está dando um sinal para a gente. E o sinal é esse, ele virá em um dos seus apontamentos, que é equivalente ao Todo-Poderoso habitar conosco. Nós vamos ver mais à frente o que significa isso. Vamos à segunda dica, Zacarias e João Batista. O que tem a ver, Zacarias, com o nascimento de Yeshua? Foi através de Zacarias que eu pude explorar a parte histórica para chegar a uma data com mais precisão, o máximo de precisão possível, usando a vida de Zacarias. O fato que Zacarias é descendente dos levitas e um sacerdote que estava servindo no templo quando Isabel, a sua esposa, concebeu João Batista, nos ajuda a determinar o aniversário de João Batista. E depois, através do aniversário de João Batista, nós podemos chegar no aniversário de Yeshua, pois as escrituras nos ensinam que ele nasceu seis meses após João Batista. Para chegar nesse ponto, nós vamos começar a investigar o passado novamente e nas próprias escrituras. Lá no começo, em Crônicos, primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, é um capítulo inteiro que fala sobre o serviço dos sacerdotes. No verso 3, nós vemos que Davi dividiu em grupos para que cumprisse as suas responsabilidades. E se você lê aquele capítulo, fala de cada casa que foi dividido, cada grupo que foi dividido e a época que eles iam servir. É até um pouco metódico, é um pouco difícil de ler esse capítulo. mas se você quiser examinar, você pode examinar esse capítulo. Agora, o interessante é que os judeus mantêm essa linha até hoje. Eles voltaram lá no passado, viram a escala que existia, porque eles estão querendo reconstruir o templo, o terceiro templo em Jerusalém, em Israel. Eles já estão preparando tudo isso para quando reconstruir o templo. Então, até hoje, nós podemos ver a escala de cada uma destas famílias e quando que eles vão servir. Aqui, eu coloquei, eu tenho uma data aqui que está a minha, o meu vídeo está tampando, vou até mover aqui, que está neste ano, dia 3, dia 27 de março de 2021, foi a primeira escala que é feita pela casa de Jerroirib. Então, a gente pode vir ali e acompanhar a escala dos sacerdotes até hoje, gente, até hoje. Hoje, você pode entrar na internet e é baseado no primeiro livro de Crônicos, capítulo 24, que se você se interessar, você pode ler. Tudo que eu estou falando aqui, gente, vocês podem confirmar, vocês podem fazer suas pesquisas e confirmar o que eu estou falando. E isso demorou umas três, não, mais de uma semana para eu fazer essa pesquisa e chegar à conclusão que eu cheguei, tá? Então, tá. Agora que nós temos, nós temos a escala atual, nós vamos ter que usar a matemática para chegar na escala da época que João Batista foi concebido, ou seja, na época de Zacarias, tá? Primeiro, eu converti a data da primeira escala deste ano para o calendário hebraico para a gente chegar nesse ponto, tá? Então, eu peguei aquela primeira data, dia 27 de março do ano 2021, que é esse ano, e converti em hebraico, que é 14 do mês de Nisan do ano 5781 no calendário hebraico. Nós estamos agora no ano 56, 782, que eles acabaram de ter o Rosh Hashanah, que é o ano novo, mas no começo desse ano do nosso calendário eles estavam no ano 5781. E aqui bate, exatamente com essa pesquisa que eu fiz, bate a data correta da Páscoa, tá? Porque essa aqui é a Páscoa. A Páscoa é celebrada no 14º dia do mês de Nisan. Então, vamos lá. Historicamente, o nascimento de João Batista tem uma estimativa de ser entre 5 a.C. a 2 a.C. Então, eu pesquisando na internet, dependendo do site que eu pesquisei, dependendo da religião, eles falaram coisas diferentes, mas todos eles concordaram que era mais ou menos entre essas duas, esses dois anos a.C. como ele foi concebido durante a vida do rei Heróides, e o rei Heróides morreu no ano 4 a.C., isso é algo que podemos comprovar historicamente, isso aqui os historiadores todos concordam, eu concluí que a concepção de João Batista foi mais ou menos neste ano, 4 a.C., e então seu nascimento seria em 3 a.C., que seria nove meses depois, baseado no versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 5. No tempo de Heróides, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. Lucas, capítulo 1, versículo 24. Então, baseado nesses versículos, eu cheguei à conclusão que ele nasceu, que ele foi concebido mais ou menos 4 a.C. E, para ter certeza, eu fiz a escala para todos esses anos, por isso que demorou muito, eu fiz a escala em todos esses anos equivalentes, e o que encaixou e o que deu certo para a data de Yeshua, foi esse 4 a.C. e 3 a.C. E eu vou explicar isso para vocês. Então, o que eu fiz quando eu cheguei a essa conclusão, eu subtraí 2024 anos do calendário hebraico de 5.781 para 2020, para a gente voltar para o ano 1, porque de 2021, para a gente voltar para o ano 1, eu subtraí 2020, e depois eu subtri mais 4 para chegar no 4 antes de Cristo, levando em consideração que o ano 0 não existe, isso muita gente não sabe, até eu não sabia, não existe ano 0, então, o calendário nunca zerou, ele foi de negativo, um negativo para um positivo, que nos leva ao ano hebraico de 3.757. Então, 5.781 menos 2024 nos leva a 3.757. Então, é este ano aqui que eu estou interessado em fazer a escala para saber a época que Zacarias estava servindo no templo. Então, com isso, com esse ano aqui, eu puxei na internet, neste site, que converte os anos hebraicos no equivalente no calendário Gregório, que é o calendário que nós usamos hoje no mundo inteiro, né? Então, coloquei ali o ano 3.757 do calendário hebraico e ele me deu o equivalente do calendário romano ou Gregório de 4 antes de Cristo. Então, agora nós podemos ver as datas aqui no calendário hebraico e comparar elas com as datas no calendário contemporâneo. Então, por exemplo, se eu quisesse saber a Páscoa, que foi 14 de Nissan, neste ano aqui, ela caiu no dia 11 de abril, neste ano equivalente. Tá? Então, agora eu posso reconstruir a escala na época de Zacarias usando os Shabatot. Shabatot é plural para Shabat, que são os sétimos dias, de sete em sete dias, né? Que a gente chama de sábado. Nós temos que levar em conta também que existem três festas que todo o povo peregrinava para Jerusalém para calcular, para cultuar o Todo-Poderoso. Essas três festas são a Páscoa, que é celebrado entre 14 e 21 de Nissan. O dia de Pentecoste, que é o Shavuot, que a gente chama o dia de Pentecoste, que é 8 de Sivan, neste ano, porque ele é uma daquelas datas que muda de ano em ano. E Sukkot, ou Festa das Cabanas, que é celebrado entre 15 e 23 de Tishri, do mês de Tishri, no Hebraico. Então, eu tive que acrescentar acrescentar essas datas nessa escala que eu fiz. E essa escala só de seis meses, porque eu estou interessado nos primeiros 24 turnos, nos primeiros 24 escalas. E deu certinho, acrescentando as festas, que todo o povo tinha que ir, deu certinho para os primeiros seis meses, foi exato. então, isso me confirmou que eu estava fazendo corretamente. Se eu quisesse fazer o ano inteiro, o que ia acontecer é que no próximo mês, na próxima escala, ia repetir esta casa, ia repetir esses mesmos sacerdotes para servir até o final do ano. Mas, para o nosso estudo, para o que a gente está interessado, só precisei de fazer os primeiros seis meses, que já foi um pouco, foi bem arduoso, bem difícil fazer. Então, durante essas festas, todos os sacerdotes servem devido ao número de pessoas que vão ao templo. São todos, todo o povo de Israel, de todas as nações circunvizinhanças, vão até Jerusalém para fazer esses cultos. Então, uma casa de sacerdotes só não ia dar conta do número de pessoas, do número de sacrifícios, de tudo que eles tinham que fazer no templo, nessas festas. Por isso que todos eles participavam. Desculpa que eu vou dar um bebê um pouquinho de água, dá licença. Ok, obrigado. Vamos lá. Então, Zacarias serve debaixo da casa de Abias, no tempo de Herodes, aquele mesmo versículo que eu acabei de ler. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Então, ele faz parte deste grupo aqui. Então, nós podemos ver que na época, no ano que João Batista foi concebido, ele estava servindo no templo de 26 de maio e também continuou no dia de Pentecoste, 3 de junho, e terminou o seu serviço 9 de junho. Por que que é importante isso? Nós podemos agora chegar na data estimada que João Batista foi concebido, baseado nessa escala, junto com esses versículos aqui. Chegando a hora de oferecer incenso, a multidão do povo, todo estava orando do lado de fora. Lucas, capítulo 1, versículo 10 e também 21 a 24, que diz, enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada, o povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa e depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses, não saiu de casa. Então, a gente vê que ela, Isabel, ficou grávida depois que ele completou o seu período de serviço e voltou para casa. Baseado na escala e também no fato que o povo estava reunido para celebrar Shavuot, a gente vê aqui várias vezes falando que o povo todo, a multidão estava ali reunida. Isso me confirmou que realmente o serviço dele foi na sua escala normal, mas também em uma festa cuja estava todo o povo reunido ali, que era a Shavuot e Pentecoste. Então, podemos agora estimar uma data com alguns dias de diferença usando o seguinte cálculo. Por que eu digo com alguns dias de diferença? Porque a gente não sabe quanto tempo demorou depois da escala que ele participou e fez o seu serviço no templo, nós não sabemos quanto tempo demorou para ele voltar para casa, ele teve que viajar de volta para casa e quanto tempo depois que ele chegou em casa, que ele teve relações com Isabel. Então, a gente não sabe, é mais ou menos estimado, a gente está levando em conta que pode haver uma diferença. Então, na semana de 9 de junho do ano 4 antes de Cristo, João Batista foi concebido. Então, também podemos calcular que mais ou menos 9 meses depois disso, que é uma gravidez típica, ele nasceu no dia 9 de março do ano 3 antes de Cristo. Então, baseado nesses dois cálculos e estimados, mais ou menos. Yeshua foi concebido 6 meses após ele, baseado nesses versículos aqui em Lucas também, capítulo 1, versículos 26 e 27. No sexto mês, e ainda estava falando da concepção de João, Adonai, Elohim, enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, a gente vê que foi aquele primeiro versículo que a gente deu no início desse estudo aconteceu seis meses após o que aconteceu com Zacarias. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizem ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Isso foi falando também com Maria, o anjo falando com Maria que a Isabel, que era sua parenta, estava grávida já há seis meses. Então, aí tem duas confirmações, dois testemunhos nas próprias escrituras que nos mostram que Yeshua nasceu seis meses após João Batista. Com o mesmo tipo de cálculo, levando em conta uma ou duas semanas de margem de erro, podemos calcular quando Yeshua foi concebido. João Batista foi concebido em mais ou menos nove a dezesseis de junho, mais uma vez uma margem de erro que eu coloquei aqui, quatro antes de Cristo e depois, mais ou menos, seis meses depois, Yeshua foi concebido. Então, com a mesma margem de erro, que eu pus aqui só uma semana no momento, então, Yeshua foi concebido entre nove a dezesseis de dezembro do ano, quatro antes de Cristo. Engraçado que ele foi concebido, o calendário foi modificado na época errada, porque antigamente não tinha toda essa tecnologia e eles calcularam errado. Então, é interessante que o Cristo nasceu antes de Cristo, né? É muito engraçado isso. Da mesma forma, podemos calcular o seu nascimento. Se ele foi concebido entre nove a vinte e três de dezembro de quatro antes de Cristo, se a gente soma mais ou menos nove meses, que é uma gravidez típica, ele nasceu mais ou menos entre nove a vinte e três de setembro de três antes de Cristo. Mais ou menos entre nove a vinte e três de setembro. Terceira dica, vamos ainda, você não terminou ainda não, nós estamos ainda nas datas estimadas, nas datas prováveis de ser o aniversário de Yeshua. Terceira dica é os próprios Moedins, que é o calendário de Deus, o calendário do Todo-Poderoso, tá? Como nós podemos ter certeza da data exata? O Todo-Poderoso colocou os luminários no firmamento para marcar sinais, Moedins, estações, dias e anos, como nós já aprendemos lá em Gênesis 1, versículo 14. Nós já vimos que a palavra ou quer dizer sinais, e isso inclui sinais no céu, como eclipses, lua de sangue, cometas, alinhamentos dos corpos celestiais que parecem estrelas maiores, assim foi a estrela de Belém, a estrela de Belém, na verdade, foram três planetas alinhados juntamente com a lua e ficou aparecendo uma estrela muito, uma estrela grande, uma estrela gigante que apareceu no céu, mas na verdade foi um alinhamento de três luminários que criou a ilusão que apareceu uma estrela nova no céu e é uma estrela grande. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Mateus 2, versículo 1 e 2, diz, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e vimos adorá-lo. Então, aqui a gente vê um sinal no céu, a estrela de Belém, que as pessoas estavam buscando, observando, esses magos que eram sábios do oriente, estavam observando os céus e quando eles viram a estrela de Belém, eles reconheceram que era um sinal que o rei dos judeus havia nascido e eles estavam corretos porque o rei dos judeus nasceram, o rei do mundo nasceu, né? E eles foram atrás seguindo essa estrela, seguindo os sinais para encontrar Yeshua. Outro sinal. Apareceu no céu um sinal, aqui está até mais explícito. extraordinário, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então, apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Isso está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 a 3. Então, aqui nós vemos mais um sinal nas escrituras falando que coisas no céu vão anunciar coisas que vão acontecer na terra, que foi marcado pelo Todo-Poderoso, foi marcado pelo Criador. Mais um, Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o branido e a agitação do mar. Isso aqui é quando Jesus estava falando sobre os últimos dias que haverão sinais no sol, sinais na lua. Está falando de eclipses, luas, de sangue e nas estrelas, cometas, tudo isso é sinal. Está mais uma vez confirmando. Aqui tem três testemunhos, mas existem muitos outros testemunhos nas escrituras que nos mostram que os sinais que estão nos luminários é para anunciar coisas que vão acontecer. Mas o foco desse estudo não são os tempos ou as estações, os moedins, os apontamentos. Isso é outro estudo maravilhoso que podemos fazer. Mas o próprio Yeshua nos avisa para prestar atenção nos tempos. Tendo Yeshua se assentado no Monte de Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram, Dizem-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Aqui temos a ligação. Quando vai ser o sinal da sua vinda e o fim dos tempos, dos moedins, das épocas, das estações? Aprendam a lição da figueira quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Está falando de uma estação. É tudo ligado, gente. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Falando Yeshua da sua volta. O capítulo 24 de Mateus, Yeshua fala tantas coisas que vão acontecer, que estão agora acontecendo já. Gente, só não vê os sinais quem não quer. Só não vê quem não quer. O mundo, as coisas que estão acontecendo neste mundo, é tudo ligado à volta de Yeshua. Os sinais estão acontecendo. Inclusive, este sinal aqui de Apocalipse 12, muitos acreditam que já aconteceu, acho que no ano 2017. E a estrela de Belém também reapareceu, se eu não me engano, no mesmo ano, mostrando que Yeshua está à porta, está às portas, como ele mesmo falou. A sua morte aconteceu exatamente na Páscoa, foi no dia exato. Dia 14 de Nissan, Yeshua foi crucificado. É um desses tempos e dias determinados antes da fundação do mundo, baseado no calendário do Todo-Poderoso, nos assegurando que ele realmente guarda os seus apontamentos e dias sagrados. Ou seja, os dias que ele marcou, os apontamentos que nos apontam todas essas coisas, ele já está mostrando que ele é pontual, ele faz as coisas no dia correto. E nos dando certeza que ele também vai guardar os apontamentos do futuro. Pois a visão aguarda um tempo designado. Em hebraico, essa palavra aqui é o moedim. Em algumas traduções, até diz, em um apontamento designado, ele fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, aos nossos olhos, parece que as coisas estão atrasadas, a gente parece que está demorando e Yeshua não volta, quando é que ele vai voltar? E parece que ele não vai voltar. Mas não somente diz que a visão não vai se cumprir, ele vai voltar, mas que ele não vai se atrasar. Ele não se atrasa, ele vai cumprir no dia marcado, no dia exato. Agora, nós estamos falando do seu nascimento, ou seja, algo que já aconteceu no passado. Mas, baseado em tudo isso que eu expliquei, eu posso ter certeza que ele também veio em dias marcados pelo Todo-Poderoso. Isso vai nos ajudar a encontrar datas exatas, na minha opinião, ou então, pelo menos, mais prováveis, mais próximas. Mas, na minha opinião, e de acordo com como eu estudo e minha fé, é data exata. Nós vemos aqui, neste ano, 4 a.C., nós podemos ver todas as festas, todos os apontamentos do Todo-Poderoso e o dia que aconteceu. Agora, as festas que estão aqui em azul são cerimônias e festas e rituais do povo judeu de hoje e do povo judeu desde a época de Yeshua, mas não são as festas originais que o Todo-Poderoso fez no seu calendário. Continuam válidos e tem muitas coisas que a gente pode aprender destas festas, destas tradições, mas não são ligadas exatamente ao calendário do Todo-Poderoso e as festas que estão em Levítico 23. Estas são as festas em amarelo, que são sete festas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, que é a Páscoa, os pães ázimos, Pentecoste ou semanas, ou trombetas, o dia do juízo, o dia da propiciação e a festa, como se diz, dos tabernáculos. E esse aqui é o oitavo dia que simbolicamente fala do milênio, do futuro, fala do último dia, a eternidade. Então a gente vê aqui as festas do Todo-Poderoso e lembrando que todas elas são também ligadas ao Shabbat. A palavra Shabbat quer dizer descanso e não necessariamente sábado. Existe o Shabbat semanal, que é todos os sete, sete em dias, mas essas festas também têm Shabbat e, por exemplo, essa aqui que caiu no dia 11 de abril, provável, pelo que a gente viu naquele calendário, não caiu no Shabbat, não caiu no sétimo dia, mas é considerado um Shabbat também. Eles chamam de Hai Shabbat. Isso é outro estudo. Mas só queria falar tudo isso para a importância dessas festas. João Batista, ele foi concebido mais ou menos na semana entre 9 a 16 de junho, como nós falamos, ligado ao derramamento do Espírito. Então, a fé, ele foi concebido mais ou menos nesta semana aqui. não foi exatamente isso que eu estou dizendo. Eu acredito que simbolicamente está falando que ele é ligado ao Espírito e vou explicar porquê. Agora, ele nasceu mais ou menos entre 9 a 16 de março do ano 3 a.C., que foi nove meses depois da concepção e caiu uma semana antes da Páscoa. Então, um pouquinho antes do derramamento do Espírito e um pouquinho antes da Páscoa foi o nascimento e a concepção de João Batista. Interessante que foi um pouquinho antes, não foi na data, porque os festivais e as datas são ligados ao Messias, são ligados a Yeshua, essas festas são dele. O de João Batista não foi exatamente nas festas, foi um pouquinho antes das festas ou um pouquinho depois das festas, mas é próximo, entendeu? Por que é significante isso? Porque João Batista, simbolicamente, é o profeta Elias, o profeta Elias, que veio para preparar o caminho para o Messias, que veio preparar o caminho para Yeshua. Vamos ver esse versículo aqui, que é ligado a Isaías 40, versículo 3. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho para Adonai, façam as suas veredas retas para ele. Assim, surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento de texuva para o perdão dos pecados. Marcos, capítulo 1, versículos 2 a 4. Até hoje, na ceia da Páscoa, os judeus preparam um lugar na mesa e deixam um lugar vazio para Elias, porque eles sabem que Elias vai vir antes do Messias, porque até hoje eles estão esperando o Messias. Eles não acreditaram, não creram que Yeshua foi o Messias, então eles estão esperando até hoje. mas ele já veio e simplesmente não foi reconhecido, tanto Yeshua como João Batista. Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, diz o seguinte, os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Yeshua respondeu, de fato, Elias vem restaurar todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram, da mesma forma o filho do homem será maltratado por eles, então os discípulos entenderam que era João Batista que ele tinha falado. Então, João Batista veio para preparar o caminho para Yeshua, e ele nasceu e foi concebido um pouquinho antes das festas, um pouquinho antes ou depois das festas, ou seja, preparando o caminho para Yeshua, preparando o caminho, e há um ligado ao Espírito e o outro ligado à própria Páscoa, mas antes para preparar o caminho, interessante demais. Então, ele vai vir novamente também no fim, agora, nos últimos dias, Malaquias 4, versículo 5, diz, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que é o dia do Yom Kippur, esse dia é considerado o grande e terrível dia do Senhor, porque vai ser o dia que nós vamos celebrar, porque o sacrifício do cordeiro foi aceito, mas todos aqueles que não tiveram o sangue do cordeiro vão ser julgados pelo Todo-Poderoso. Então, o dia mais alegre e o mais triste no calendário de Deus e para todo o povo de Deus, para toda a humanidade, na verdade, para toda a Terra. Bom, agora que nós calculamos que Yeshua foi concebido mais ou menos entre 9 a 16 de dezembro do ano 4 antes de Cristo, que cai exatamente na festa de Hanukkah. Hanukkah é o festival de dedicação e é onde o cordeiro foi dedicado e separado para o sacrifício. Eles fazem uma rededicação do tempo. Então, é ligado a esta festa que é mais ou menos neste ano foi celebrado entre dia 14 a 21 de dezembro, que cai na nossa estimação aqui. Então, eu posso estimar com mais segurança ainda que ele nasceu entre... que ele foi concebido entre esses dois dias aqui. Eu me desculpo, entre essa semana. Dentro dessa semana, baseado nesse festival, porque agora os festivais, os apontamentos do Todo-Poderoso são diretamente ligados a Yeshua. e é também conhecido como festival de luzes, porque todo Israel, eles acendem velas e luzes em toda Israel e de longe você vê aquela cidade linda, iluminada pelas luzes por todas as ruas e todas as casas. Fica uma coisa tremenda, uma coisa linda. Então, é ligado ao festival de luzes e Yeshua disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João, capítulo 8, versículo 12. A luz do mundo desceu do céu no dia do festival de luzes e dedicação entre os dias 14 a 21 de dezembro de 4 a.C. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos, calculamos a possibilidade que Yeshua nasceu mais ou menos entre 9 a 23 de setembro do ano 3 a.C. Temos alguns festivais que se aproximam a essas datas, mas na minha opinião ele nasceu no Sukkot, que é a festa das cabanas. Por quê? Então, essas datas que a gente tem estimado aqui podem encaixar a festa das trombetas, que é 10 de setembro, podem encaixar o Yom Kippor, que é 19 de setembro e pode encaixar o Sukkot, que é dia 24 a 30 de setembro, que é só um dia a mais do que a gente estimou originalmente. Mas eu escolhi essa data e tem várias razões por quê. Primeiro, Sukkot é simbolicamente ter o Todo-Poderoso habitando em nosso meio. E lembra daquele versículo de Isaías que ele será chamado o Todo-Poderoso conosco. Por isso que eu falei que é tudo ligado. Simbolicamente, até uma palavra Ben, que é filho em hebraico, fala, começa com a letra Beit primeiro, porque Beit é a segunda letra do alfabeto e simbolicamente já é ligado ao filho. Então, a própria palavra filho simbolicamente já fala também sobre o filho. E no hebraico é a segunda pessoa da trindade. Lembra que eu falei que o primeiro é o pai e o segundo é o filho. E a terceira letra que é Gimo é ligada ao espírito, o Ruach HaKodesh. E também tem simbolicamente fala de casa. No pictográfico, a letra Ben é uma casa. e a letra Nun que é o M no hebraico simbolicamente é vida. É simbolicamente vida e continuação. Então, em hebraico, no pictográfico, a palavra Ben que é filho quer dizer casa da vida ou casa eterna continua ou seja, que continua para sempre. Desculpa pelo barulho aí. Não sei o que acontece, depois eu vou ver. Então, é casa da vida ou casa eterna. Agora, na minha opinião, a conclusão é que Yeshua nasceu dia 24 de setembro do ano 3 antes de Cristo no festival de Sukkot. Por que eu tenho tanta convicção disso? Porque todas as dicas e tudo nos aponta isso. Os moedins, os apontamentos do Todo-Poderoso, os apontamentos de Elohim. Ele já cumpriu com precisão as festas da primavera, as festas de Yeshua, que é ligado à sua morte na cruz, é ligado a gente tirar o pecado da nossa vida, a limpeza, e é ligado também à ressurreição, e é ligado também ao derramamento do Espírito. Tudo isso já foi cumprido e foi cumprido na data exata. Isso me leva a concluir que, por isso, essas outras datas também foram cumpridas em datas exatas marcadas pelo Todo-Poderoso. Mesmo que Sukkot ainda não aconteceu, as festas do Todo-Poderoso, o relógio do Todo-Poderoso, é em ciclos. Por exemplo, Shavuot, que é a festa que a gente chama de Pentecoste, quando Noé saiu da arca depois do dilúvio e o Todo-Poderoso deu a ele o arco-íris, isso aconteceu no Shavuot. Quando Moisés subiu ao monte e pegou o Ketuba de Deus, o Devarim de Deus, que a gente chama de dez mandamentos, isso aconteceu em Shavuot. E depois, o derramamento do Espírito Santo aconteceu em Shavuot. Então, não é somente uma data que acontece uma vez, são datas que ele marcou que acontecem coisas continuamente, provavelmente aconteceu muitas outras coisas que nós não sabemos durante essas datas. Essas datas são muito importantes para o Todo-Poderoso. Ok, simbolicamente a festa das cabanas, que é Sukkot, fala sobre Elohim habitando conosco, que é ligado a Imanu El, como eu falei, Deus conosco de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que nós começamos o nosso estudo. A letra do alfabeto hebraico que simboliza o sukkah, sukkah quer dizer tenda, casa, habitação, tabernáculo, templo, tudo isso é ligado à palavra sukkah, tudo isso é ligado à letra bait, que hoje nós usamos essa letra para casa, inclusive, em hebraico que significa casa, no hebraico contemporâneo, mas no hebraico original quer dizer tenda, quer dizer sukkah, uma moradia, uma moradia temporária, um tabernáculo, e até mesmo o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ou seja, a casa do Espírito Santo. Tudo isso é ligado no sukkah, ou sukot, que é o plural de sukkah. Então, a gente vê aqui, eu coloquei uma ilustração para a gente ver como isso aqui, porque a gente, quando a gente pensa numa casa, a gente pensa naquele estelhadinho, e uma casa não é dessa forma que a gente imagina uma figura de uma casa, vou até desenhar uma aqui para a gente ver, quando a gente pensa em uma casa, você pede uma criança para desenhar uma casa, eles vão desenhar isso aqui, vão desenhar isso aqui, uma casinha. Mas o sukkah é uma tenda, é uma cabana. Então, a cabana tem os postes, os quatro postes, e ela é fechada nesses dois postes, é fechada atrás, parece um cubo, e ela não tem teto, o teto dela ou é sem teto ou é transparente, e aí tem a porta. se você olhar açúcar por cima, de cima, como se fosse um pássaro ou um avião voando em cima de um açúcar, você vai ver isso aqui, gente. Entendeu? Aqui está o primeiro poste, o segundo poste, o poste de trás, o outro poste de trás, as partes que eu mostrei ali fechado, e a parte da frente aqui, com mais um poste aqui, onde está a porta, a entrada. Então, a gente vê aqui um homem do lado de fora de um suca, ele vai entrar pela porta. Então, você vê ele caminhando, caminhando, e agora ele está dentro do suca, isso que eu estou dizendo, nós estamos vendo como se fosse um passarinho voando por cima. Então, agora a gente vai ver, dá para ver melhor como essa letra e esse pictográfico quer dizer habitação, casa, suca, todas essas coisas. O suca só pode ter uma porta. Deixa eu voltar aqui para o meu apontador. Só pode ter uma porta. Só tem uma entrada. Yeshua falou que só tem um caminho para voltar para o Pai. Só tem um caminho de volta ao Pai. Eu sou a porta quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. João 10, versículo 9. Yeshua é a porta. Fatos históricos também confirmam tudo isso que eu falei. Fora que eu já tinha falado da morte de Herodes, nós também podemos ver que se a gente calcular o que nós fizemos. Eu fiz um vídeo que calculou a morte de Yeshua e o ano que ele morreu. Você pode ver esse vídeo também se você estiver interessado. E nós chegamos no dia 14 de Nissan do ano 3790, ou seja, 3 de abril do ano 30 após Cristo, que é ano domine em latim. por isso que é AD, ano domine, que quer dizer ano do nosso Senhor em latim, ano domine. Então, se a gente voltar 30 anos, desculpa, 33 anos de volta desta data, a gente também se encaixa nesse mesmo ano aqui, ou seja, está tudo confirmado, tem várias coisas apontando e confirmando isso. nós vemos em Lucas capítulo 3 versículo 23 que diz que Yeshua tinha cerca de 30 anos na idade que ele começou o seu ministério. Então, a gente, mais uma vez, 3 negativos para voltar para o positivo é 3 anos, mais 30 anos que ele viveu são 33 e ele começou o seu ministério no ano 27 e ele morreu no ano 30. Então, é tudo ligado, tudo se encaixa com essa data que eu perculei aqui. Agora, mais uma vez eu te digo, você tem que fazer a sua própria pesquisa e chegar à sua própria conclusão para também concordar comigo. Mas eu mostrei através da Bíblia, através da história, através da tecnologia e através de várias outras coisas que realmente essa é a data provável do aniversário de Yeshua. E eu tenho convicção disso porque uma coisa eu tenho certeza certeza que não é dia 25 de dezembro. Isso eu tenho certeza e todo mundo tem certeza, todo mundo fala isso. Nós todos sabemos que Yeshua não nasceu no inverno, isso já é óbvio. Tem pessoas que falam que ele nasceu na primavera e outros concordam comigo que ele nasceu em setembro. Então é isso, vamos ler um último versículo aqui que eu coloquei em hebraico porque tem muitas palavras interessantes. Por que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, Ben, e o governo está sobre os seus ombros? Essa palavra ombro aqui é interessante porque é a palavra Siquem, Scherim. Nós fizemos estudos sobre isso também e foi onde Abraão fez aquela aliança com o Todo-Poderoso que o Todo-Poderoso jurou que ia cumprir debaixo de pena de morte. Quando Abraão tinha que fazer a parte dele, o Todo-Poderoso pôs ele em um sono profundo e ele assinou os dois lados do contrato afirmando que ele teria que morrer partido no meio para cumprir a promessa. E Yeshua veio e morreu partido no meio para cumprir a promessa do Todo-Poderoso para que a gente fosse salvo, gente. É tremendo isso. Siquem também, Scherim também é o local onde eles fizeram a divisão do povo entre as duas montanhas. Esse é o vale entre as duas montanhas onde ele falou para a gente escolher a vida ou a morte. É o lugar da divisão que você escolhe a vida ou a morte. E ele será chamado maravilhoso a palavra Pelé, Conselheiro Yoaz, Deus Poderoso que é Elgibor e Pai Eterno Avivad e também Príncipe da Paz Sar Shalom. Então aqui a gente vê todos esses títulos que Yeshua também tem como o nosso Salvador. E aqui está a parte que não está em Hebraico. Ele estenderá o seu domínio e haverá Shalom, paz, sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo de Adonai, o Senhor dos exércitos, fará isso. Ele fará isso. Está em Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7. E aqui está o Shalom mais uma vez. Haverá Shalom. Shalom não quer dizer só paz, mas plenitude e também restauração. Ele está restaurando Israel, o seu povo e vai restaurar todas as coisas. E isso vai ser restaurado para todo o sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. Muito obrigado por ter assistido esse estudo. Espero que você tenha gostado. e se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas descubram o verdadeiro aniversário do Salvador. É importante porque se alguém celebrasse o meu aniversário no dia errado, eu não ia gostar. Eu acho que a maioria das pessoas não ia gostar disso. Por mais que a intenção seja boa, se alguém chegar... A gente às vezes fica chateado quando as pessoas erram o nosso aniversário por um dia. O meu aniversário é dia 20 de março. Eu não fico assim, eu estou dando um exemplo. O meu aniversário é dia 20 de março. Se uma pessoa chegar para mim no dia 21 e falar feliz aniversário, as pessoas ficam chateadas. Eu não fico, mas as pessoas ficam chateadas. Se chegasse também uma semana antes, as pessoas ficam chateadas. Por quê? Porque a gente sabe se a gente é importante para aquela pessoa, elas vão saber o dia exato do nosso aniversário e vão falar isso no dia correto. Se não esqueceu da gente e tudo mais. Coisa de humano mesmo. Deus não se importa com isso no ponto que ele nem identificou o dia do seu nascimento. Ele não deu importância para o dia do seu nascimento. Nós temos que celebrar e lembrar o dia da sua morte. O que ele falou para a gente fazer quando a gente toma santo a ceia, a ceia do Senhor. para lembrar a sua morte. Ele nunca falou para a gente lembrar o seu aniversário. Mas eu acho que quando a gente faz festa e celebra isso no dia errado, isso sim incomoda o Todo-Poderoso que nós podemos ver isso nas escrituras. Que a gente não deve seguir os costumes do homem, os costumes da cultura ou do povo. Ou não celebra ou celebra no dia certo. Então, xalão para vocês, fiquem com Deus e espero ver você nos próximos estudos. tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.